Bom dia, bom dia minha gente, a todos vocês, um bom dia, um bom dia, uma boa terça-feira. Hoje, estou aqui mais uma vez, vamos para dar comida a eles aqui, eles estão aqui de foguinho. Ali chegou até agora os casais de galo d'água também estão juntos ali, deles. Aumentou a criação, né? Dá para vocês verem o jornalinho. Olha para ali. Os galos d'água, os patos, os ganchos, tudo agora comendo aqui. Olha que a galinha chegou, a galinha está com os pitinhos. Para vocês, um bom dia, que Deus abençoe cada dia. Para vocês todos que seguem o meu canal. E hoje tem vídeo novo. Vamos fazer um vídeo novo para mostrar para vocês. Gente, já dei ração aos patos, os ganchos que vocês estão vivos hoje de manhãzinha, às 5h30 da manhã. E vocês vão ver onde é que eu já estou. Eu chego meu irmão Rubi, atrás de mim, para eu fazer uma viagem com ele. Ele é para levar a esposa dele ao Desci, para aqui, para onde? Para Maceió. Repare, eu já saí de casa, já é 11 horas do dia, e eu já estou aqui, aonde na casa de quem, da minha filhota, Mabeli. Olha, quando eu já estou, repare como é a vida da gente, né? A gente... É, não estou bom. Não está nada, está bonito assim. A gente estava em casa, hoje, a pessoa não espera as coisas que acontecem na gente, né? De manhãzinha, dando ração, as minhas coisas, as galinhas e os ganchos. De repente, já estou aqui em Maceió, 150 quilômetros, 11 horas do dia, e eu já estou aqui. Foi que eu me acordo cedo, aí ele chegou atrás de mim, para vir trazer ela, para fazer uma... Fazer umas coisas dela, né? É, um negócio de mulher, né? Aí, mas está tudo bem com ela, graças a Deus. Aí, vim para aqui, e já estou na casa de Mabeli, mas já está a gente no almoço. Estou aqui. O almoço aqui, já está a gente no aqui, um... Dizendo, eu ia fazer um banquete, hoje, está no... Salada. Salada de alface com... Com cenoura, né, Mabeli? É, mas tem a gente, ó, couve-flor. Com couve-flor, ó. Que a gente gosta. Muito bom vai ser. Aí, hoje em dia, foi bom. Só veio, a Ana ficou, mais junho, e eu vim para resolver essas coisas, mas... Maldécio e Ruben, que é meu irmão Ruben, que pediu para vir. Aí, teve dia, eu vim. Vim, mas gente, porque essas viagens longas, Ruben, como tem problema de astrose, aí... Ele sofre muito. Aí, agora, na frieza, ele estava doendo muito desse. Aí, chegou hoje de manhã pedindo, eles bora comigo, não tem isso não. Só baixo, dá o grito que eu já vou. Aí, vamos aqui. Aí, foi bom que eu fiz um passeio de novo na casa de Mabeli, né? Já estava com saudade, né, Mabeli? Eu estive aqui no dia da mãe, e hoje, ó, já estou aqui de novo. Valeu, mãe. Bastardo, e a gente finaliza, a gente mostrando mais outros filhos aqui, interessando essa comida de hoje. Eu também estou aqui ajudando ela para fazer o almoço. Aqui. Agora aqui, estou na carne de... Porco. De porco, que vem só os filézinhos, né, Mabeli? É. Essa carne de porco, foi o pai que comprou. No dia das mães. No dia das mães, ele estava vendendo, né? Aí, ele comprou um monte de pacotinho desses. Aí, sobrou. Aí, agora, vamos usar. E tem mais um novo integrante aqui na casa de Mabeli. É um cachorro do tamanho de uma farrista. Então, está ali, ó. Como é o nome dele, Mabeli? Olha, o tamanho cheiro, aí... Cheiro que é o nome dele? Eu chamo de inseto. De inseto? Misericói, Mabeli. Não é inseto? É inseto. Olha o tamanho, minha gente. É porque tem a Laika. Vocês ainda não conhecem a Laika. Eu não sei se vocês conhecerem a Laika. Laika, eu acho que ela é uma mestiça. Ela é vira-lata. Uma raça que o Bruno fala, que é de... Correr atrás de... De boi? Não é de boi, não. É de ovelha. Aqueles pretos com branco. Aí, só que eu acho que ela é misturada, né? Nunca na Galáquia, porque ela é pura. Aí, dia das mães, minha sogra me dá esse aqui. Essa, é uma menina. Aí, chama Babi. Ela veio com o nome de Babi, mas eu chamo de inseto, que é o tamanho de um inseto. O que que eu digo? Olha o meu pé. Que é inseto? Olha o meu pé. Do tamanho de meu pé. Que é inseto? Eu tinha um desses que leva, que chama Rapingo, não é, Babi? É, né? Quando morava aqui. Então, bota a pinga, então. Pinga, mas como é fêmea, bota uma pinga, né? É. Agora, ela é filhote, tem um mês, vai fazer dois meses já, ela. É muito pequenininha, ela. Aí, fica o tempo todo na pessoa. Olha, o pai já cortou. Já tá ali cortado. Lavar as mãos que eu perdi o cachorro. Falei que salgado, né? Não, já vem temperado. Não já tá bom de sal, não? Como é que você gosta quando tiver um salzinho, é melhor. Ou depois bota uns pedacinhos, né? Tem esses, cadê? Tem um sal aqui, que eu nem sei onde tá, mas... A gente procura, eu acho. Daqui pelas vamos mostrar, já pronto. Esse sal, pai. Vou achar esse sal aqui. Esse sal é sal de tepiro, né? Ele é, ele abre assim. Hein? Ele abre aqui, assim. Aí é? Olha, gente. Acabou que mora num mapa. Tem esse lá, tem o outro. Tem o outro lado. Esse? Sim. Ah, aí tem uns pozinhos, né? É. Eu vou tomar um salzinho, que eu vi, eu testei. E ele tava meio... É um sal grosso, mas não é tão grosso. Esse é só o pozinho, ó. É, você vai... Ele é de que, pai? O sabor dele é de que? Ele tem um sabor, gente. Tem um sabor, tempero completo. Ele vem temperado, já com um caso de sabor. É verdes, né? Né? Temperos verdes, né? É. Tem uma vaca, tem um desenho de um peixe, de uma galinha, de um camarão e do porco. Acho que é pra usar nesses tipos. É pra usar de todos os bichos, né? É pra usar as farras. Pois tá aqui, já temperadinho. Já tá aqui, feito aqui também. A salada. A salada, o carro, eu acho que tem um carro de medo. Eu tô fazendo aqui, ó, gente. Meu pai ama. É o pão de alho. Pão de alho. Ó, quiser agradar pai, bota o pão de alho na mesa. Pão de alho. É o pão de alho na mesa. Eu gosto. Ele gosta. Ele gosta. Vamos lá, né? E palmito. É palmito pão de alho. É palmito eu comprei, quando eu abri ele, quando eu olhei, não tinha mais nenhum dele. Já deita? É. Ela rapiditou comigo, ele queria, eu disse, não dá um pedacinho de receita, nega. Já acabou. Mas disse, minha linha deixou pra ela. Eu gosto de palmito. Pronto, né? Então a gente vai cuidar aqui, né pai? É, vamos cuidar. Olha, mãe. Isso aqui tá tão gostoso também. Já foi feito agora, quietinho. Onde a senhora fez também. E aí, tá gostoso. Tá gostoso. E o que eu posso só agradecer a Mabel, minha filha, né? Que sempre tá junto comigo, nos vídeos, nas brincadeiras. E o amor de pessoa, que ela é como os outros dois, a Ivana e a Júnior. Eu só posso agradecer esses filhos que eu tenho. E esse é o meu propósito em diário. Eu tô aqui, aí, comendo o meu pão de alho, e com a mente sabalona e Sarah. Eu só não mostrei essa garilha, porque ela tá dormindo. Mas quando ela se acordar, eu vou mostrar como é que ela tá, Sarah tá desse tamanho já. Bem grudosa. Tá. Pra vocês que nunca mais viram o Sarinha, hoje vocês vão matar. Com saudade de Sarah, como ela tá. Viu, minha gente? Deixa ela dormir um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês. Olha, minha gente, quem tá aqui, faltou eu apresentar a vocês. Olha a boca. Olha a boca, de sono. Acordou. Acordou pra comer, que ela come agora. Que ela vai... Pra pedriata. Pra pedriata, Mabel, vai levar ela, né? Pra quem é, Mabel? Eu vou pra ela ver, vai passar uns exames, passar, né? Tá faltando. Me dá laudos. Eu vou precisar de laudos. E pra ela passar uns exames que eu tenho que fazer. E aqui, tá aqui, a minha netozinha. A minha netozinha. A minha netozinha. Bota ela no chão pra ver o tamanho dela. Olha o tamanho de Sarah. Onde bate? Ô, meu amigo. Olha o tamanho do outro. Olha aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, Sarah. Olha pra aqui. O tamanho que ela tá aqui. Bota o pé, minha, no chão. Não, Sarah, fica em pé. Agora, levanta. 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 Lóia. Então, amor, chega. Chega, Sarah. Tá, vovô. Levanta, Sarah. Bora. Bora. Ainda tá andando, minha filha? Eita, meu pai, meu céu. Tá quase na barriga de pai. Tá, olha o tamanho. Na barriga. Pronto. E aqui, tá aqui, mamãe, mostrando. Será que nunca mais tinha? Vocês tinham visto? Não, mãe. E eu tô aqui com o Mabelli. Já, já vou me embora. Eu vim só pra resolver um negócio. E vocês fiquem com Deus. Que a gente fica com ele aqui. Com Sarinha, né, Sarah? Tchau, mãe, gente. Tchau, gente. Um beijo bem grande. Um. Um.